Segundo a plataforma de investimentos do Nubank, é hora de comprar as ações da Small Cap 3R Petroleum. E a justificativa para esta recomendação é que as ações da empresa ainda seguem bastante descontadas. A alta recente dos papéis pode ser um sinal de que o mercado também passou a enxergar isso. Como fator de risco, o arrefecimento do conflito na Ucrânia pode acalmar a volatilidade do petróleo, fazendo a Comot negociar a patamares abaixo do atual. A plataforma do Nubank lembra que a empresa planeja indicar o ex-CEO da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para o cargo de presidente do Conselho de Administração. Além disso, o ex-CEO da Gerdau também está sendo indicado para uma cadeira no Conselho. A notícia é excelente, pois além da competência de Castelo Branco, foi ele que estava na direção da Petrobras quando ela vendeu os campos maduros, muitos deles comprados pela 3R Petroleum. E após essas recentes aquisições, chegou a hora da empresa buscar consolidação, ganho de eficiência e redução de custos, com um conselho de administração ainda mais robusto e uma governança corporativa fortalecida. Foi o que disse a plataforma do Nubank, que afirma querer ser acionista de empresas assim. Eu lembro aqui da informação que eu trouxe ontem para vocês, que a XP Investimentos também fez recomendação de compra para as ações da 3R Petrolha, enxergando o preço-alvo em R$ 76,70, o que representa um potencial de valorização de aproximadamente 80%. Tchau, 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 tchau.